Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara, mais uma vez na Universidade, agora no Centro de Vivência, mais uma vez para falar de música e de um instrumento bem diferenciado daqueles que a gente não costuma ver nos bares, um instrumento mais de orquestra e um instrumento que a gente trouxe uma pessoa que, além de tocar, vai falar também sobre esse instrumento e sobre a banda sinfônica da Universidade. Estou me referindo a Sandoval. Sandoval 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 até, para mostrar uma pailhinha aqui da banda sinfônica, que é o Sandoval aqui, que é o coordenador, maestro da banda sinfônica do José Siquira. Mas antes da gente falar nisso, vamos primeiro, já que você estava falando como é que começou a aprender a tocar o trombone, vamos falar um pouco, Sandoval, quais são as alternativas que tem aqui, você como professor da Universidade do Departamento de Música, quais são as alternativas aqui para adolescentes, pessoas, muita gente pensa que a universidade é só para quem passa no vestibular, mas na área inclusive de música tem uns cursos de extensão que dão oportunidade a adolescentes e a crianças, né Sandoval? É verdade, como você falou, a universidade não é só para quem passa no vestibular e a partir desse ano, quem tem uma boa nota no Enem, na verdade a universidade ela tem que ter os cursos de extensão, nós temos o nosso, na área de música e na área de letras tem curso de extensão de língua, enfim, o nosso curso ele está aberto para a partir de zero, zero ano, nós já temos hoje educação infantil e vai até a terceira idade, enfim. Pode misturar, os iniciantes em conjunto podem ser pessoas de terceira idade, criança, na verdade nós temos cursos específicos só para educação infantil, depois adolescente, aí a partir já do adulto não, aí você pode somar com outra, com qualquer faixa etária, mas esses cursos hoje eles são cursos que preparam você para você entrar na universidade, né. Se você não quiser fazer uma universidade, você faz um curso técnico no Instituto Tecnológico ou você faz cursos nas escolas de música que tem na grande de uma pessoa. Mas para ficar mais claro assim, um adolescente, uma criança que chega, é gratuito, paga matrícula, paga uma mensalidade, como é a... Paga só uma taxa de 50 reais por semestre, por semestre. E aí ele tem quatro períodos, quatro semestres para ele conhecer toda a estrutura do curso e aí depois se dedicar ao instrumento que ele achar mais conveniente. E começa pela teoria. Tem um momento que sai da... Porque tem escola de música que começa somente com teoria e só vai para o instrumento depois, seis meses, um ano depois, quando descobre quem é que realmente tem tendência, tem talento. É, tem essas duas linhas. Tem a linha que você começa direto com o instrumento, não é? E teoria, e tem a outra que você começa primeiro com a teoria e depois pega o instrumento. É, né? Quer dizer, é uma opção do aluno ou do professor que estabelece? Não, depende, por exemplo, tem professor que tem esse método de trabalhar as duas coisas, já, né? Teoria e o instrumento. E tem professor que prefere primeiro a teoria e depois o instrumento. Depende mais do professor para realizar esses dois caminhos, né? No curso de extensão. Entendo. Agora, vamos para a banda? Agora. A banda sinfônica. José Siqueira. José Siqueira, mas vamos... Porque tem muita gente, apesar de ser um produto de altíssima qualidade, tem muita gente que não conhece. Então vamos fazer uma coisa. A gente vai primeiro ouvir, ver, a gente vai primeiro ver uma música sendo executada pela banda sinfônica José Siqueira e depois o Sandoval vai explicar para a gente tudo sobre a banda e sobre a música. A gente vai primeiro ver, a gente vai primeiro ver uma música. A gente vai primeiro ver. A gente vai primeiro ver. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que tem assim de especial nele? E por que a banda sinfônica escolheu esse dobrado? Na verdade, como você falou, não é uma música que você escuta nas rádios, é uma música de concerto, é um dobrado chamado Dois Corações, do compositor paulista chamado Pedro Salgado. Na verdade, o dobrado para nós músicos de banda é considerado o hino da banda de música, e esse dobrado que foi executado, Dois Corações. E o dobrado para a banda de música é como uma sinfonia para uma orquestra sinfônica. Então, uma banda de música jamais pode deixar de tocar um dobrado. Você já imaginou uma orquestra sinfônica e não tocar uma sinfonia? É verdade, então, é um orgulho para a gente muito grande, um prazer de a gente estar resgatando esse estilo de música com a banda sinfônica José Siqueira, que José Siqueira, como todos conhecem, veio do sertão da Paraíba também, da cidade de Conceição, e foi um grande músico no mundo. Tocou e regeu em orquestra na Rússia, na França, nos Estados Unidos, criou a Orquestra Sinfônica Brasileira, criou a Ordem dos Músicos, enfim. Então, tudo soma para a gente ficar orgulhoso desse momento com a banda sinfônica José Siqueira da Universidade Federal do Paraíba. Agora, Sandoval, depois que as pessoas puderam conhecer aí, quem não conhecia, teve a oportunidade agora de conhecer a banda sinfônica, Sandoval, conta um pouco da história dela, quando ela nasceu, quantos componentes ela realmente tem? A banda nasceu em 1986, foi o ano que eu entrei como professor de música, especialmente trombone aqui na universidade. E aí, vendo a necessidade de um trabalho de banda de música, que na época aqui só existia a banda 5 de agosto, a banda da Polícia Militar e a banda do Exército. Então, a gente criou a banda sinfônica e aproveitou para homenagear, como eu já falei, o compositor e o José Siqueira. Ela só se apresenta aqui na universidade e é disponível, digamos, uma prefeitura, digamos, convidar para algum evento musical? Já, já, já tocamos em várias cidades do estado da Paraíba e outros estados também. Agora, nós fazemos muitas apresentações aqui na universidade. Antigamente, a gente tocava bastante no auditório da reitoria. Hoje, nós temos a nossa sala de concerto, a sala Radegundes Feitosa. E aí, a gente fica dividindo as apresentações na universidade e no interior do estado, como já tocamos em Bandaneiras, tocamos em Campinas, Patos. Já tocamos, por incrível que pareça, nós não tocamos ainda em Itaporanga nem em Conceição. Casa de Ferreira? É isso. Então, mas aí, enfim, a banda tem, dentro dos objetivos da banda, nós temos os concertos temáticos. Nós realizamos todo mês um concerto homenageando um músico, homenageando uma autoridade, uma pessoa que representa bem o cenário cultural. Por exemplo, esse ano, nós estamos homenageando Ernesto Nazaré. E estamos homenageando também Joaquim Pereira. Joaquim Pereira, que foi também outro grande representante do estilo banda de música. É aqui do estado da Paraíba, foi da banda do Exército, foi da banda do Exército no Rio de Janeiro, enfim. E esse ano, nós estamos homenageando também Joaquim Pereira, Ernesto Nazaré. E, além dessas homenagens, nós fazemos, por exemplo, no mês de março, o concerto é homenagem às mulheres. Nós colocamos as mulheres para serem solistas da banda. No mês de abril, a gente homenageia o Chorinho. O dia 23 de abril é considerado o dia nacional do Chorinho, devido ao nascimento de Pixinguinha. Então, a gente homenageia também. E no mês de maio, as mães, enfim. Cada mês, a gente procura fazer um concerto temático. Sim, é muito em cima de temas, né? Lógico, lógico. Porque é o seguinte, as pessoas, geralmente, quando pensam, ah, banda de música, aí não dão muita atenção devido a mídia não focar mais a banda de música, né? Acham que banda de música é só para tocar inauguração e procissão, mas não é. A banda de música, ela tem o mesmo perfil de orquestra de sinfone, que ela toca dobrados, ela toca concertos, ela toca poemas, toca aberturas, toca sinfonia. Como o repertório de orquestra de sinfonia também. Por exemplo, aqui mesmo, na universidade, ali, no pavilhão do Chá, no centro da cidade, seria interessante uma orquestra ali, uma orquestra ou uma banda de sinfonia. Lá tem um coreiro, mas só que, veja só. Não, mas não seria no coreiro, seria ali na praça, vendo as vezes. Porque essa estrutura de coreiro, isso foi no início, isso foi no século passado. E as bandas pequenas. Banda pequena e a população pequena, entendeu? Mas hoje em dia, como você está falando, poderia montar um palco maior e fazer apresentações nessas praças, né? Hoje, com a reestrutura que houve de uma pessoa com as praças nos bairros, mas não pensou em grupo grande, como orquestra sinfônica, como banda sinfônica. Porque o palco é pequeno, só cabe ali naquele palco das praças um grupo de quatro, cinco pessoas. Então, precisaria ter um palco maior pra poder fazer as apresentações. Agora, e veja que é uma coisa da tradição, que está arraigada na tradição do brasileiro. Tanto que o próprio Chico Buarque de Holanda ficou conhecido. O primeiro sucesso dele foi quando ele fez aquela homenagem à banda, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar. Quer dizer, em 1965, parece que a coisa da banda já estava dando saudade. É, mas a partir dessa época aí você fala, de 65 pra trás, e eu falo pra cá. Então, agora pra cá também, de 65 pra cá, de 65 pra cá, a Sandoval, assim como o Cimema, a gente tem notado que ainda tem algumas prefeituras que mantêm uma banda e tal, mas tem acabado muito isso. A gente chega em cidades que não tem uma banda, uma... É verdade. Veja só. Essa atividade de banda de música, não só a questão cultural, mas é uma questão social. Quantos de Itaporanga hoje são professores universitários, são músicos militares, são artistas famosos no Brasil todo com a música e veio de banda de música. A gente não esperava chegar hoje onde a gente está, mas a música nos proporcionou isso. Então, se as prefeituras, os secretários de cultura tivessem uma visão nesse sentido, toda cidade ou talvez toda escola deveria ter uma banda de música, porque ali você pode ter 10, 15 crianças que no futuro são grandes músicos, né? E além de formar como música, você forma um cidadão também, com responsabilidade, disciplina, porque a música, se você não tiver, acima de tudo, disciplina, você não chega em lugar nenhum como instrumentista ou como compositor. Você diz que a música é a teoria musical, né? Também. Porque assim, tem muita gente que toca o violãozinho, mas não tem aquela disciplina do músico técnico, né? Isso é verdade. Mas, então, se tem essa disciplina, ele pode ir muito mais como instrumentista. Então, como eu estava falando, deveria ter mais apoio nesse sentido. Tem prefeitura que tem a banda, mas eles mantêm a banda simplesmente para dizer que tem. Mas a banda não tem uma estrutura de ensaio, não tem um local ideal para ensaiar, né? Não tem. Não pagam bem aos músicos, né? Que se você pagasse pelo menos um salário mínimo, já ajudaria muito. E aí você teria, quem sabe, 10, 15 pessoas numa família, né? Sendo beneficiado com esse trabalho de banda de música. Mas, já que não tem as bandas para estimular a criançada nas cidades e tal, vamos aproveitar esse espaço aqui e dar umas dicas aqui. É complicado aprender a tocar esse instrumento aí, porque ele parece complicado, viu? Parece, mas não é. É, todo cheio de volta, assim. Então, como é que passa a música por aqui? Nenhum instrumento musical é complicado. Desde que você tenha dedicação para estudar, você consegue tocar. Qualquer instrumento musical. Agora, o trombone, como você vê, o trombone tem duas partes. Nós temos a parte da vara do trombone e a parte da campanha. Então, com essas duas partes, você consegue tocar. Na vara do trombone, onde ficam, ficam as sete posições, né? Existem sete posições aqui. Aí você quer ver, porque eu não estou vendo nenhuma. Mas existem. Então, existe uma distância, matematicamente, aqui, né? E em cada posição, você tem várias notas. E aí você consegue tocar. Só que quando você aprende, você não vai aprender pela distância. Você vai aprender pelo ouvido, pela percepção musical. Então, eu sei que aqui tem uma nota, eu sei que aqui tem outra. E eu tenho que estudar bem essa nota para não tocar desafinado. Vou dar um exemplo. Então, eu fiz esse trecho. Então, esse? Aqui é um si bemol e um lá. Si e lá. Então, eu vou fazer a mesma coisa e vou provocar para a segunda nota ficar desafinada. Agora, eu vou provocar. Entendeu? Então, eu tenho que ter muito cuidado para ter o lugar certo para tocar a nota. É como o contrabaixo que não tem traste. É, também. O violino também. O violino. Entendeu? O violão já tem. Então, você sabe que ali tem aquela nota, né? As casas, né? O saco tem as teclas, o trompeto, enfim. Mas aqui eu tenho que ter muito cuidado para botar a vara na posição certa para a nota sair. Agora, essa coisa do instrumento. Todo instrumentista e você não foi diferente. Agora, você repetiu. Não tem instrumento difícil. Quando a pessoa quer aprender, é o instrumento menos difícil. Agora, existe uma incidência menor do trombone, não é? É verdade. Porque, geralmente, as pessoas procuram saxofone, procura piano, procura bateria, procura flauta. Mas, hoje, nós já temos uma escola de trombone aqui na Paraíba, né? Graças a Deus, hoje, nós temos, por exemplo, no nosso curso na universidade, nós temos 40 alunos de trombone. Dividido comigo, com o professor e o professor Alexandre Marcos. Então, quando começou o curso, nós tínhamos um, dois alunos de trombone. Na verdade, os três primeiros trombonistas formados aqui na Paraíba foram eu, o Radegundes e o trombonista de Recife, Flávio Fernandes. Isso, na época, você tinha um aluno de trombone, dois. Hoje, você tem 40. Os outros professores, trompeto também, tem 30 alunos. Enfim, cada instrumento, hoje, você tem acima de 20 alunos. Agora, isso é bom, todo ano chega mais 40? Não, todo ano você vai tendo, por exemplo, tem ano que chega 10, tem ano que chega 5, né? E hoje, é um instrumento já bastante procurado, o trombone. Não só pela área masculina, mas pela... E outra coisa, agora você tocou no outro detalhe aí. Também na área feminina, eu acho que eu nunca vi. Tem, tem. A gente não tem costume de ver muito aqui na Paraíba, mas Pernambuco, por exemplo. Pernambuco tem uma orquestra só de mulheres, uma orquestra de freio só de mulheres. Aqui, nós já temos um quarteto só de mulheres também. E, enfim, no mundo todo existe mulheres tocando instrumento de metal e, particularmente, o trombone. Mas, Sandoval, eu não digo nenhum programa. A aula estava tão boa, rapaz. Agora, o tempo, a gente já... Mas, vamos ver se você consegue tocar pelo menos uma nota aqui. Eu? Sim. Não, é melhor até por conta do tempo. Depois, depois eu vou pedir um rastrinho para você. Está fugindo, né? Agora, vamos encerrar com a banda sinfônica, então. Com certeza. Você já tocou uma música aí no trombone. Nós vamos encerrar com... Feira de Mandai. Feira de Mandai, pode ser. Sifuca e Glorinha Gadelha, arranjo do mestre Vilô. Você tem aí um tempinho para as suas despedidas e alguma consideração, alguma coisa que eu não tenha provocado no programa. É, primeiro eu quero agradecer, né, o convite que vocês fizeram. É um excelente trabalho desse programa da TV Câmara. Eu já vi o programa que vocês fizeram com o meu colega José de Arimaté, o Teinha. E fiquei assim, querendo mesmo fazer esse programa, que eu acho muito interessante a gente estar divulgando o instrumento, divulgando esse movimento de música que passa na Paraíba, né? E comunicar que sempre, toda última terça-feira do mês, há um concerto da banda sinfônica aqui na Sala Radegundes. E a Sala Radegundes tem também, toda sexta-feira, atividades de concerto a partir das 20 horas. Então, todos estão convidados. Mais uma vez, muito obrigado e espero voltar já com você aprendendo trombone. Tá bom. Obrigado. Então, a gente encerra com Feira de Mangaio. Até o próximo programa. E a Sala Radegundes tem também, toda sexta-feira, atividades de concerto a partir das 20 horas. E a Sala Radegundes tem também, toda sexta-feira, atividades de concerto a partir das 20 horas. E a Sala Radegundes tem também, toda sexta-feira, atividades de concerto a partir das 20 horas. E a Sala Radegundes tem também, toda sexta-feira, atividades de concerto a partir das 20 horas. E a Sala Radegundes tem também, toda sexta-feira, atividades de concerto a partir das 20 horas. E aí 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 E aí